Levo os meus olhos para os montes Não deixará vacilar os teus pés Não dormirá quem te guarda Eis que não dormirá o que guarda Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é tua sombra, tua direita O sol não te molestará de dia nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre Levo os meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Não deixará vacilar os teus pés Não dormirá quem te guarda Eis que não dormirá o que guarda Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é tua sombra, tua direita O sol não te molestará de dia nem a lua de noite O Senhor é quem te guarda O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre E aí E aí E aí Obrigado.